Fala galera que fala no B, que gostaria de dar mais vídeo no canal pra vocês galera O vídeozinho da nossa nova série de Jurassic Park, rapaziada, 2022 Eu vim aqui porque eu sabia que eu tinha deixado agentáveis aqui E já saí daqui porque também quero ver se a gente encontra algum bichinho pra gente domar, galera Um bichinho diferente Olha o cachará aqui, só que é do mod, galera, ele tá bugado, inclusive Infelizmente Tá level 1, que pena, né mano Seria um bicho legal pra gente domar Ah, e hoje a gente vai upar o bichão lá que a gente domou no vídeo passado Também, elefantossauros Só tô vindo, só vim recuperar a nossa bichinha aqui E dar uma olhada no que tá tendo aqui em volta, mano Esse último galo é o do Morro, tô com uns raptorzinhos diferentes Vou lá Caraca, tá um dimorfodão gigante ali, mano Gigantesco, bicho Ué, tá voando aqui? Ah tá Ela só não tinha identificado ainda Não era o local dela estar voando Ela tá com 90 níveis pra subir, cara Beleza, vamos pegar o elefanto aqui É, o farm dele é tete, mas nem por isso é tão bom assim, galera Ok, tô vendo os ataques confirmando O padrãozão O knockback é bom, mas o knockback dele é igual de trike, né? Não é nada demais, não Isso não é nenhuma vantagem, não Rapaziada, então é o seguinte Eu vou Ajeitar umas coisas hoje, então Vou ajeitar a plantação, galera Isso que eu vou fazer O knockback na cobra Depois eu errei Ah, o knockback nela não funciona, não Beleza Tá Achei que ele fosse legal, mas Não foi dessa vez, galera Sailing Pra queimar aí Dar uma estendida pra cá Pra gente fazer a plantação O que? Ah, tá Pera aí Ter que tirar aquelas fundações do BN ali Target Pronto Achei que tá dando bagulho de Snap Alguma coisa assim, galera Crop Falando ali, você comecei o time num dungbiro, né? Faz décadas Será que ele ainda existe, galera? O que vocês acham? Acho que ele já foi, hein? Tadinho Fiz mais dois, galera Por causa do É... Qual o nome? Do Do morango Morango, maçã Eu ia falar maçã aqui Vou no metal Pegar cristal Metal Tem que spawnar cristal também Precisava de cimento Precisava passar lá nas frutinhas Deixa eu ver se ainda existe, mano O dungbiro Não existe não Infelizmente Pena, né, mano? Mas a gente do uma rápida Tem que ficar ou não Toma no obsidian Porque eles dropam Carbão Base Glass, 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 glass Não Green housing Fazer só o teto Por enquanto, galera Depois, quando a gente Fizesse A gente vier fazer o parque A gente trabalha melhor isso 165 Será que é por causa do Que não tem parede Vamos botar parede, vai Que não tem parede Prende um pouquinho que eu não quero desperdiçar recursos, a gente está meio sem cimento. Caraca, o que tem aqui? Fechou. É isso aí, vai mexer com o bicho, vai mexer com o meu bicho. De repente eu olho para o lado, rapaz. 2k de dano, 1k de dano saindo na beija do cidadão ali, mano. Vai lá, H de C, mané. Tá aí, 300%, galera. Ok. Cara, eu tinha tomado uma fiume num mundo perdido desse, né? Não tinha? Ou não? Acho que não, né? Porque não tem nem terminal. Será que se eu botar você na nuvem? Puxa, você solta um cocôzão gigante para nós? Tá aí, assim que a gente vai domar o dano de beira. Cara, estou com bastante de beija, dá para a gente domar um. Cara, por que eu estou pesado? Cheio de várias coisas diferentes no inventário. Caraca, tu também bota um cocôzão? Caraca, até tu. É... Dung. Tá pego, leva desses aí. Menos 4,99. Vambora, 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 Dungisada. Toma aí. Ajuda aí, ajuda aí. Funciona nele, não? Lascou. Ah, que não funciona o quê, rapá? Nunca falhou. Eita, pego. Mas aí tá... Tá bugado, tá bugado. Está descendo o timing também. Calma. Vai ser uma luta isso daqui, galera. Sim, no fim eu vou domar. Mas vai ser uma luta. Vai ser uma luta exatamente por isso. Porque eu não tinha merda o suficiente, mas... Se eu ficar pegando um bichão aqui... Ele me dá uma merdinha. Para a gente continuar. Bora, bicho, bicho. Bora, bicho. Bora, bicho. Eu, bicho. Fechou. Ah, wish my head... Tá Cage Cara, jogar pelo level dele Ele é mais do que o suficiente pra cuidar Dessa spot aqui, mano Agora Teremos que domar uma fiômia Colocar de dia que tá ficando de noite Será que a gente encontra uma fiômia por aqui? Faiômia Alguma coordenada menos aí Qualquer uma Não precisa nem levar alta, não Não tô exigindo, não Essa daqui tá aqui, ó Essas duas aqui Não, tá não Tá, 64, 40 Tem TP, acho, perto Tá Esse é o terminal que eu falei que tinha cheatinho, galera Então 64, 40 Se aparecer uma no caminho daqui pra lá A gente pega qualquer uma mesmo Não, a gente pega level alto Porque a level alto tem mais food, galera Pra gente trabalhar Mano, não vai precisar de tanto também, não É besteira Ô, louco Base da causa aérea Deixa eu ver o parque do Rafa Olha o parque do Rafa Cara, eu tô com preguiça já Eu tô com preguiça de ir lá já Esse dash dela é muito ruim Muito ruim de controlar E aí E aí E aí Aumentar os pontos Pra sair esse negócio da tela Aí Sabia o que ia acontecer E eu vou morrer, né Porque Deixa o Menguia debaixo da gente É igual o dash da coruja, galera Ele faz uma curva meio chata de você controlar Minha fiômia Cadê você? Porque tu fez eu vir aqui Tu tem que tá aqui 64, 20, 40, 76 Tá por aqui, mano Tá por aqui, mano Ela tá no meio dessas pedras, será? Não, ela tá dentro dessas pedras, mano Será que tem uma cave aqui? Tá dentro do limbo, galera Vou tomar aquela ali mesmo Aproveitar e testar o torque Porque essa arma tá dando Se ela tiver torque por alto 2,700 2... É, tá dando uns 3K Caraca 8 kibble, cara Mafia o homem, rapaz Ai, meu Deus Sai na hora, mano Voltar lá de giga Pra evitar treta Fizer treta Vai ter tretada 2... Vagia o homem Vai ter tretada Vai ter tretada Vá ter tretada E tem uma coisa Tô de dois não Já sabe o que te aguarda né Fiome A Fiome já tá sentindo Bora pra base Nossa amiga Que não vai ser mais amiga depois do que ela descobrir Caraca esse bicho ele não farma estimulante Ah se bem que eu acho que eu usei tudo pra fazer estimulante né Caraca Ah estimulante tem a farma Não vou usar estimulante pra forçar Cadê o bicho que a gente tava usando Colocar comida né Não é só judiar não Só judiar da bichinha é complicado Colocando isso aqui temporário galera Não vou deixar só isso não Óbvio Até porque esse aqui não é nada Acho que é só pra ele iniciar mesmo galera Beleza Ah agora Principal Vou colocar aqui no meio Que eu acho que ele dá range em tudo Esperou um bocadinho Agora é judiar de você de novo Fiome Beleza Beleza Duas 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 Tá faltando uma aqui Faltando qual galera Cenoura Morango Batata Citronau Aqui Duas Uma Duas Duas Sai daí Sai daí Sai daí Dropa aí isso cara Uma Duas Uma Uma Esse mapa Ele não precisa de plantação propriamente né galera Porque ele tem a Todos os vegetais nele em si Porém Morango não né Então no fim Das contas Eu ia precisar de qualquer forma da plantação Tá Tá aí galera Tá crescendo Eu vou colocar mais cocô aqui Colocar 100 em cada Só pra evitar da gente perder a plantação Mas no geral é isso rapaziada Nossa vida ficando por aqui Fizemos a plantação No próximo vídeo a gente vai poder domar aquele deino lá A gente tá fazendo isso exatamente por causa daquele deino E possivelmente outros bichos que vão usar isso Tá galera Tenho certeza que não vai encerrar no deino não Vai ter vários outros bichos que vai ser mais ou menos essa mecânica aí Então É isso Deixa o like se você não for Se inscreve Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui